Enquanto a gente segue lutando contra o coronavírus, ainda em quarentena, a gente continua também com a nossa série de entrevistas. Hoje eu estou com o Lohan Gregório, que é pedagogo, especialista em crianças de 0 a 5 anos. São os pequenos que também têm que ter uma atenção especial nesse momento que elas estão em casa, né? Você tem aula. Sim, é fundamental. A educação das crianças pequenas, ela é a base de todo o desenvolvimento futuro, das próximas etapas de educação. Então, a educação das crianças pequenas, ela se ocorre através das interações. É fundamental a interação dos adultos, das outras pessoas, das outras crianças com elas. E, muito importante, a brincadeira nesse processo. Os pais têm que incentivar o quê? A fala? Incentivar a criança a começar a andar? Sentar direitinho, né? Sim, são inúmeras questões que os pais precisam estar atentos e preocupados nessa etapa de desenvolvimento. A questão dos movimentos, ela é fundamental. É a etapa de desenvolvimento mais longa que ocorre na transformação da criança nessa idade de 0 a 5 anos. Então, é preciso bastante estímulo na movimentação da criança. Desde o ficar sentada, sentar com apoio, depois engatinhar, ficar de pé e andar, que é o movimento natural aí depois que nós aprendemos todo esse processo. Mas, esse processo, ele precisa acontecer lúdico, com brincadeiras, com estimulação através de brinquedos, porque a criança, ela só vai aprender dessa maneira. Bastante musiquinha também. Sim, exatamente. A criança, ela também não nasce, nós, seres humanos, não nascemos falando. Então, é muito importante que a gente ensine a criança a falar, repetindo as palavras corretamente para ela e ensinando músicas, ampliando esse repertório dela com músicas, contar bastante histórias para desenvolver bastante essa linguagem e essa criatividade, essa fantasia tão gostosa dessa etapa. Ok, obrigada pelas dicas. Olha aí, é a Prefeitura de Jalariúna te ajudando a enfrentar o coronavírus e a quarentena.